Olá você que frequenta meu canal, mais uma vez aqui com um minuto com Regina Racco. Obrigada pessoal que está se inscrevendo, clicando no sininho, compartilhando meu conteúdo e mais uma pessoa famosa reclamando que perdeu totalmente a libido após a menopausa. Está aí nas notícias, não vou falar o nome dela, mas está aí nas notícias. Por que isso acontece? Acontece porque há um desnível hormonal quando a menopausa chega. A mulher tem que se adaptar. É como se de repente você estivesse num cômodo da sua casa e tivesse que passar aí para o outro. Tem que ter uma adaptação. Aqui no meu canal tem vários vídeos onde eu falo do treinamento, eu falo das contrações, eu falo de como é possível passar por esse período sem os calores, sem esse mal estar todo, sem a falta de libido. Gente, dá uma maratonada aí no canal que vocês vão ver que tem coisa muito boa. E se alguém tiver algum tipo de dúvida e quiser me perguntar algo, o meu WhatsApp eu sempre coloco aqui embaixo. Estou lá no WhatsApp também para orientar vocês. Menopausa, gente, acontece com todas as mulheres, que bom, e logo a mulher vai se adaptar, o corpo vai se adaptar e vai ficar tudo bem. Aliás, tudo bem não. Eu estou para ver a mulher que não fica melhor do que antes. Pensa nisso.